Na Fazenda da Esperança Que O Seu Príncipe Vai Enxergar De Repente Chega Um Cavalo Branco Cheio De Mistérios Cheio De Encanto Você Vem Correndo Me Dizer Que Te Amo Fico Acanhado Pois Amo Tanto Você É Tudo Que Pedi Pra Deus Oh Deus Nosso Amor É Feito De Magia Deixe Eu Dormir Nos Olhos Teus Pra Se Fazer Real A Nossa Fantasia Você É Tudo Que Pedi Pra Deus Oh Deus O Nosso Amor É Feito De Magia Deixe Eu Dormir Nos Olhos Teus Pra Se Fazer Real A Nossa Fantasia Tem Um Lago Lindo Pra Gente Brincar Perde Natureza Realçando A Vida Solta Seus Cabelos Negros Contra O Vento Sua Filho Sua Filidez Atrai Meus Sentimentos Você É Tudo Que Pedi Pra Deus Você É Tudo Que Pedi Pra Deus Pra Se Fazer Real A Nossa Fantasia Você É Tudo Que Pedi Pra Deus Oh Deus O Nosso Amor É Feito De Magia Deixe Eu Dormir Nos Olhos Teus Pra Se Fazer Real A Nossa Fantasia